Quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina atrevida. Menobrei e gostei dela, e lá me atraquei a ela para o resto da minha vida. Às vezes numa pessoa, a saudade não perdoa, faz bater o coração. Mas tenho grande vaidade, em viver a mocidade, dentro desta geração. Sou barinheiro, deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando. Ah, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. E navegando, a idade foi chegando. Ah, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Todos moram numa rua, que chamam sempre sua, mas eu cá não os invejo. O meu bairro é sobre as águas, que cantam as suas mágoas, e a minha rua é o tejo. Certa noite de luar, vinha eu a navegar, e de pé junto da proa. Eu vi, ou então, sonhei, que os braços do Cristo Rei, estavam a abraçar Lisboa. Sou marinheiro, deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando, a idade foi chegando. Ah, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. E navegando, a idade foi chegando. Ah, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo. Ah, o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo.